Alegria e a dor Faz tudo a gravar Esse ao teu ar vai ter um fim Minha vida resolvi É a dor de lado mais doente Esse dominar nós vivemos para te apoiar Os tempos novos ganhados Alegria e a dor O detimento não para Pois todo mais carinho Tem amor infinito Tantarei de fora Faz tudo a gravar Faz tudo a gravar Faz tudo a gravar Faz tudo a gravar Obrigado.